Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Raquel Braga, bem-vinda a mais um vídeo aqui hoje no meu canal e eu vou estar fazendo uma técnica aqui que eu gostei, eu fiz em mim e eu adorei, eu vou deixar aqui pra vocês também porque tudo que a gente acha legal a gente compartilha, né? Coisa boa a gente compartilha. Então, os adoradores aí de unhas de efeito natural, é só acompanhar o vídeo aí direitinho, passo a passo porque é bem simples, bem fácil deixar aquela unha linda, efeito natural, efeito... Pode ser dois tipos, gente, eu falo efeito natural porque pode ser efeito natural salão que parece que você passou horas lá no salão fazendo uma fibra de vidro ou uma de gel ou efeito natural porque pode também a pessoa olha assim e fica, gente, a sua unha natural é essa sua unha porque dá esses dois tipos de efeitos. A unha que eu vou estar usando é essa aqui transparente da Deize, mas você pode estar usando qualquer unha transparente. Eu vou separar aqui direitinho pra você estar fazendo a preparação antes aí, como eu sempre ensino, como vocês gostam também usando um desidratador, caso você queira ficar aí com a sua unha por mais de 15 dias, é só usar o desidratador e um primer ácido ou não ácido, porque aí isso faz sua unha durar mais tempo. Se você não quiser, quiser só uma unha aí pra um fim de semana, não precisa colocar esse produtinho, pode passar uma base de sua preferência, uma base aí qualquer fortalecedora ou não, fica a seu critério também. Mas o importante mesmo é você passar aí um primer, que é um prep, na verdade, passar um prep ou um álcool 70 aí, porque o prep ele tem a função também de álcool 70, você... é um álcool 70 com cheirinho, né? Você borrifa aí nas suas unhas pra tirar qualquer tipo de bactéria, né? Vamos desinfetar as mãozinhas, higienizar. E agora espera secar, passa os produtinhos se quiser, embora aplicar. A cola que eu vou estar usando é esta cola aqui da Super Cola, que eu já deixei link do vendedor na descrição, eu sempre tô deixando agora, porque é a minha cola de 3 dias. É a cola que eu uso pra ficar 3 dias. Ah, outra coisa, esqueci, gente, esquecendo, que é o tchan, o principal desta vida, é você passar um intensificador de vermelho antes. Antes da aplicação da cola, eu vou passar um intensificador de vermelho. Pra quem nunca viu nenhum vídeo meu, eu vou deixar no link aqui direitinho, como fazer efeito natural usando o intensificador de vermelho. Este aqui da Impala, gente, não serve porque ele é muito pigmentado, ele mancha a postiça, ele... na hora de... se você quiser depois tirar, não fica legal, ele é muito pigmentado. Então, você pode estar usando o da Kikor, o da Novo Toque, o da Diamond, que eu já fiz teste aqui no canal também, e o da Marchette. Este da Marchette. Esses são os melhores pra fazer a técnica que eu vou fazer agora. Este aqui da Impala só serve se você fizer a misturinha. Pra quem não viu ainda, eu vou deixar a misturinha que eu fiz aqui nos cards, pra você estar acompanhando e aprendendo a fazer também a sua misturinha, e usar sem manchar. O que eu vou usar agora é o da Kikor. Passei duas de mão da Kikor, do intensificador da Kikor, que deixa esse rosinha bonitinho na unha. Gente, ó, fica muito delicadinho. Fica muito lindo na hora da aplicação. Vou esperar secar aqui um pouquinho, e vou aplicar com vocês a... com a cola, a unha direitinho. O outro esmalte que a gente vai precisar, é esse aqui da Colorama Estrela de Luz. É ele que vai dar o efeito na ponta, o efeito de unha, né? Unha crescida. Eu amo já deixar assim, né, separadinho, porque, gente, que a pessoa quando a gente tá abanada, ela não pode muito, sabe? É, fazer as coisas sem um guia não, entendeu? Tem que ter um guia. Então, eu já deixo separadinho assim, separadinho, porque senão, na hora da aplicação, um desastre total. Lembrando sempre de aplicar do dedo mindinho para o polegar. Fica muito mais fácil, a aplicação fica bem melhor. Vou mostrar uma coisa aqui pra vocês, ó. Quando a gente cola a unha, sempre fica um excesso, e eu sempre falo que é bom você retirar o excesso aqui. Essa cola nova que eu tô usando, ela ficou um pouco mais esbranquiçada do que a Tec Bond. Na hora de retirar aqui, ó, quando eu passo o palitinho, fica esse branquinho. Tá vendo, ó? Em todas ficaram, em todas ficaram o branquinho, ó. Não tem importância, porque isso dá até um pouco mais de naturalidade. Porque quando eu for passar o pétala, o estrela de luz aqui, vai ficar manchadinho, igual a unha natural é. Dá um arzinho de... A unha é crescida mesmo, porque ela cresce com vários tons, né? Gente, me deixem nos comentários. Vocês também são loucas por unha comprida, assim? Quando eu faço a unha, quando eu coloco as unhas postiças, eu fico me achando, sabe? A gata, sabe? Olha isso. Mas, infelizmente, né? Tem que cortar, mas eu vou deixar um pouquinho mais crescidinho dessa vez. Não sei, não sei, não sei o que eu vou fazer. Se eu vou deixar menor, sei lá, talvez. Talvez eu corte aqui. Mas sempre quando eu corto, eu corto retirando a numeração. Essa numeração aqui da transparente, ela é muito evidente, tá vendo? Aí fica feio, né? Não dá pra você usar uma unha com a numeração toda aparecendo. Aí eu corto, geralmente, aqui assim. Mas eu vou deixar, talvez, um pouco menor, porque, né? Ainda tenho muita coisa pra fazer, né? Um fogão pra limpar. Não dá pra ter esse unhão do poder neste momento. Depois eu faço aí pro fim de semana uma outra maior. Vamos lá cortar esse unhão. Gente, eu não mostrei aplicando, porque eu já tenho um montão de vídeos aqui no canal ensinando como aplicar corretamente as unhas postiças. É só clicar aí no card que você vai... Eu vou deixar aqui a playlist de unhas, porque todos os vídeos que eu mostro, né? Testando uma nova unha, eu mostro como que aplica. Dessa vez eu vou só deixar aqui o detalhezinho, que é deixar o efeito natural e não a aplicação. Senão fica muito repetitivo. Guilhotina, que eu tô usando, essa é a minha mesma de sempre, de sete anos atrás. A parte que é da guilhotina, ó, é pro lado ao contrário do que você corta. Tem gente que corta assim, não pode, porque se você quiser, né? Decidir ter uma unha mais curtinha, aí você vai cortar assim, você pode acabar machucando o seu dedo aqui na guilhotina. Então, a guilhotina é sempre pro lado oposto. Você enfia assim, ó, aí a guilhotina nunca vai te machucar. Vou deixar esse tamanzinho aqui, tá um tamanho ótimo. O que você vai fazer? Você vai passar uma camada bem fina do estrela de luz, só na extensão, só aqui, ó, no comprimento. Não vai passar na unha toda bem fina, pra não causar um degrau ali. Na parte de cima e na parte de baixo. Aqui dentro também você vai dar uma passadinha. Não pode ser muito, senão vai acumular produto perto da cutícula. Ó, tá vendo? Ó, fica esse esbranquiçadinho, ó. E aqui em cima continua vermelhinho. Como a nossa unha natural é, né? Só é o que? Esbranquiçado onde? Aonde fica a extensão da unha, né? Ó, o crescimento. Você vai passar uma camada fina. E dentro da unha, aqui por dentro. Só isso, gente. Já dá um efeito maravilhoso. Isso você vai vendo de acordo com o seu gosto. Se você quiser mais esbranquiçadinho ainda, né? Aí você passa outra de mão. Mas eu gosto de uma só. Vou ver como vai ficar, que às vezes cada modelo de unha fica diferente, ou cada aplicação fica diferente. Fica de um jeito. Ó, olha isso. Tá vendo? Fica uns esbranquiçadinho, ó. Eu acho isso muito, muito fofo. Ó. Muito maneirinho, né? Aí você pode estar passando por cima um extra brilho, ou pra ficar mais perfeito ainda, você pode estar usando uma base fosca. Vou mostrar os dois jeitos. Achei passar melhor. Duas de mão do estrela de luz. Ficou bem melhor. Não sei a opinião de vocês, mas achei bem melhor. Ó, cuidado na hora que passar aqui dentro, pra não passar muito. E deixar a unha assim, acabar acumulando. Não pode deixar acumular, porque fica muito marcado. Tenta deixar... Aqui eu passei um de mão só. Gente, olha isso. Bonitinho. Ó, tá vendo? E esse estrela de luz, ele é bom por isso, ó. Pra isso, porque ele não é branco e nem transparente demais. Ele tem esse tom um pouco amarelado, né? Esse tom marfim. E dá esse efeito perfeito de unha crescida. Sem ser unha amarelada, né? Eu achei muito bonitinho, gente. Tá muito bonitinho. É, posso ser só uma iludida, né? Achando que... Ah, só eu tô achando bonito, gente. Mas eu acho. É o meu gosto. E agora eu vou passar o extra brilho e a base fosca. Ó, o extra brilho que eu usei é esse aqui da Impala. Verniz. É, extra brilho. Cobertura espelhada. E a base fosca é esse que eu sempre uso da Big Universe. Eu notei aqui que ficou umas bolinhas. E eu odeio, né? Eu sempre falo pra vocês que a melhor cola do mundo é da Tecbond, porque ela não deixa bolhas. E isso continua sendo fato. Essa minha cola aqui, ela não deixa bolhas. Como eu ainda tô no teste, né? Fazendo vários testes com essa unha aqui. Ou com essa unha. Com essa cola aqui. Eu notei que ela, na unha transparente, né? Ela deixa um pouquinho de bolinhas. Não sei se vai dar pra vocês verem. Só umas bolinhas mínimas no meio, assim, ó. Bem pouquinho. Isso aqui. Não sei. Não sei se dá pra ver. Sei lá. Só que assim. A da Tecbond não deixa bolhas. Essa da Super Cola, eu notei que deixa minúsculas bolhas. É... Fica um pouquinho de ar. Não sei o que acontece, tá? Então, em relação a bolhas, a da Tecbond continua sendo a melhor. Porque não dá bolhas. É... Olha só. Essas duas aqui estão foscas. Essas duas estão com extra brilho, ó. Tá vendo? Então, você vê aí como que você vai preferir usar. Se vai usar fosca ou com brilho. Eu gostei com brilho. Ficou melhor. Apesar que a fosca tá... Nossa, tá muito linda. E parece que... Eu não usei nada, né? Parece que não tem... Que eu não usei nenhum tipo de... Aqui não tem base nenhuma. Aqui parece que não tem nenhum tipo de... De base, de nada. Parece só que a unha cresceu. Né? Que eu não usei nada. Também fica bem bonito. Mas esse brilho aqui parece que... Né? Normal o efeito do extra brilho. Achei mais bonitinho com extra brilho. Gente, então o vídeo foi esse. Espero muito, 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 muito que vocês tenham gostado. Porque eu estou apaixonada. Eu adoro esse efeito natural que dá assim na unha. Fica uma unha delicada. Uma unha de... Parece que você... Ah, sabe? Tá ali e só deixa a unha crescer. Não, eu não ligo para as minhas unhas. Elas apenas crescem. Mentira! Unha postiça. Maravilhosa. Linda. Ó. Espero muito que vocês tenham gostado. Gente, big beijo pra todos vocês. Se não for inscrito no canal, se inscreva e deixa aquele like pra eu ficar felizinha. Beijos. Beijos. Obrigado.